Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês nessa quinta-feira, exatamente nessa quinta-feira a gente vai fazer o seguinte, já deixa aquele like aí embaixo aí se o dedo cansado, inscreve no canal, ativa o sininho, vão chegar a 300 mil seguidores aí no canal até o final do ano, tá faltando pouco, falta 17, tava faltando 19, agora falta 17, provavelmente vai faltar 16, provavelmente vai faltar esse vídeo, Mas deixa aquele like aí caramba, também ajuda pra caramba, compartilha aí, entra no Discord, e é o seguinte, hoje a gente vai investigar aquela favela lá dos Azul lá, entendeu? Que o cara meteu bala na polícia ontem, a gente vai investigar essa favela e a gente vai entender porque aqueles caras estão com fuzil naquela região, entendeu? Então a gente vai fazer a investigação, e vocês estão vendo uma coisa nova aqui, que é isso aqui, ah, o que é isso aqui? Isso aqui é um patinete elétrico, eu nunca vi isso na minha vida, vamos dar uma testada? Vamos subir aqui, vamos ver como é que é, minha mãe do céu, velho, como é? Olha isso, olha isso, olha que massa, velho, que isso, mano? Olha esse patinete, velho, será que atropela? Opa, 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 calma aí, meu Deus, eita, caralho, nossa, bonito, e vai, todo mundo vai poder comprar isso aqui, opa, foi mal, todo mundo pode comprar isso aqui, cara, na loja, velho, vai ser barato, tá ligado? Eu acho, né? Olha só que massa, patinete, velho, isso vai dar problema, mano, você não tá ligado, será que atropela? Opa, calma aí, a coisa atropela aí três vezes o idiota ali, olha só que top, velho, será que sobe coisa aqui? Ih, olha o cara ali, olha o cara ali, mano, e eu brincando aqui de patinete elétrico, olha aí, mano, tem que se divertir um pouquinho também, né, ficar só, ó, correndo atrás, não, aí, gostei, hein, quer a carona aí? Dá a esticada nele, pô, dá a esticada na rua, quer a carona não? Não, não cabe não, pô, oxe, sobe aí, mano, vai entortar o bagulho aí, pô, calma aí, calma aí, calma aí, então, olha a parada, mano, mandou a esticada aqui na rua, rapidão, pô, bela esticada, hein, mano, beleza, hein, bela esticadinha, mano, por que eu tô olhando pro chão, velho, que que é isso, velho, eu tô olhando pro chão, velho, que eu tô pegando formiga, calma aí, aquela formiga ali ia ser grande, hein, parar de olhar essa formiga, olha ali aquele buraco, opa, vamos voltar aqui, mano, que é perigoso ficar sozinho, aqui também, né, olha isso, mano, será que empina? Empina um pouco, empina um pouco, mano, vambora, vambora, cê é louco, mano, ó, gostei disso aqui, eu não sei quanto é que vai ficar valendo na loja ainda, mas a gente tá fazendo o teste aqui, a gente é parecendo o Procon, tá ligado, a Anvisa, minha mãe do céu, bom, é um teste bom, gostei disso aqui, tá ligado, você vai poder usar capacete, essas coisas, né, vou deixar aqui, né, meu, é de algum trouxa ali dentro, aí, pronto, é, tá aprovado, hein, maneirinho isso aí, se tiver um skate, então, aí sim, cara, então, rapaz, vamos ver, vamos ver, um skatezinho, ó, quem comprar isso aí, vai querer comprar um skate depois também, exatamente, aí, pode levar, só o brinquedinho aí, pode levar aí, só o brinquedo, pode levar, pode levar, pode levar, pode levar, vai lá, pra gente se divertir na hora de novo, ae, cuidado aí, atropelar, vai lá, caralho, que negócio doido, velho, como que cê fica meio com o braço torto ali, então, hoje a gente vai dar uma olhada naquela favela, hein, vambora, aquela favela do Azul lá, metendo baila na polícia, a gente dá uma investigada lá, tentar tirar foto do local, agora, pra fazer uma investigação boa, a gente vai ter que pedir ajuda dos novatos lá embaixo, hein, porque, a gente bota eles dentro de um carro, e, tenta pegar a informação máxima pra eles conseguirem, vai, sem gravar, né, de início, porque a gente tem que saber como é que são eles, se são organizados ou não, aparentemente é burro, né, esse pessoal daqui, eu senti que eles são meio burros, um cara que é dono de favela, rouba a caixinha, o outro se entrega pra nós, então, creio que não vai ter tanto prejuízo, tanto, tanta dificuldade pra pegar esses caras aí, dos seus rifles, mas, o mesmo falou que os caras estavam dando de azul, né, tava, tava de azul, é, cê lembra qual é a moto que eles falaram, que eles surgiram pra direção da favela, modelo não, só se o barbudo, entendi, entendi, não, tô tranquilo, vamos ali em cima ali, a gente lá na salinha lá, a gente define que já fazia algo certinho, a gente já vai pra rua, vambora, 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 vamos definir que a gente vai fazer o de certinho, onde a gente vai, e já volta aí, me ferrando, que esse bicho que comprou patinete, agora também comprou a prática de surf, é, a prática de surf também, sério, vambora, que cês comprou a prática de surf lá, ah, hoje no final do expediente, a gente dá uma testada, então, nessa prática de surf, fechou, pô, vamos dar uma testadinha, eu já surfei bastante, cê sabe, né, antes de eu virar delegado, eu era campeão mundial de paintball, ah, beleza, cara, aí cadê o barbudo, é, o barbudo fica comendo, fica comendo queijo lá, as paradas com a trota, ele deve tá penteando aquela barba dele, vamos ficar ali dentro esperando ali, vamos lá definir lá, que a gente vai fazer hoje na, naquela favela, como que vai fazer, já volto com vocês aqui, puta que pariu, véi, calma aí, foi espasmo, véi, foi querer, caralho, é que meu braço, eu, de vez em quando, o nervo puxa pra cima, acho que foi daqueles tiros de ontem, que bateu no colete, caralho, que isso, nem deu nocaute, véi, sei isso, véi, tá encenando aí, tá encenando, tá encenando, não tem como, que isso, calma, calma, por isso que eu não uso máscara, porque a potência da mão aqui é outro nível, deixa quieto, e aí, o que a gente vai fazer, a gente pode, primeiro, a gente dá uma olhada aqui na cidade, passou dois palhaços aqui na nossa frente, aqui empinando a moto, então, vai ficar esperto, pra não estar chamando a atenção aí, e, vamos dar uma volta aqui na cidade, se a gente tiver mais ou menos, a gente vai lá, pra aquela parte da favela, dar uma olhada, e depois, vamos dar, uma olhada também nesse desmacho, tranquilo? Vambora, e o palhaço que empinou, tá aí embaixo, não tá não, tô ouvindo moto, não, 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 se o cara empinar uma bis, eu dou um dinheiro a mais pra ele, velho, é, o barbudo, viu aí, a, a motinha do outro aí, o gaúcho, motinha? ele tá com a motinha aí, de duas rodinhas aí, que fica 40 por hora, ali, no cantinho ali, ele comprou, agora, olha, eu não sei, anda aí, pra você ver, é bom, é maneiro, rapaz, se você quebrar esse coisa, você vai comprar outro, rapaz, olha que a mão dele, você tá ligado, né, velho, quase bateu, tá ligado que ele gosta de bater, velho, que isso que é essa coisa, é, então, a barba dele é tão grande, e a gente fica na frente do olho, já era, já arrancou as rodinhas, velho, vambora, 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 já arrancou as rodinhas, é isso, guys, olha o seguinte, eu tô esperando chegar o outro uniforme, pra poder fazer aquela parada, tá ligado, dele ficar falando na câmera, o que que tá falando? Vem, 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 aí, quando ele fica falando na câmera, então, aqui, ninguém tá tendo a câmera no ombro, então, esperando só esse, esse colete ficar pronto, que aí sim, aí eu começo a falar, é, dá uma andada na cidade aí, deixa um, devagarzinho, pode devagarzinho, tranquilinho, por que que deixa o rádio da polícia, é, é, pode, deixa aí, deixa aí, qualquer coisa, aparecer alguma coisa, tinha alguém querendo fazer denúncia, de alguma coisa, para o espaço civil, mas é lá embaixo, né, vocês falarem que é para mandar ele lá para baixo, do negócio, vambora, vambora, vamos dar uma olhadinha por aí, tranquilinho, pegamos o chefe de um lado, pegamos o cabeça grande, provavelmente aquele cara de ontem também, dá naquele carro vermelho lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, tá guardando alguma coisa, ele colocou alguma coisa, sim, 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 o cara tem o braço também do bonde, não, é isso, e aí, irmão, mulher, opa, dá uma encostadinha no canto ali, para a gente conversar ali, ó, 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 desembarca aí, até com a estaciona, desembarca, pode desembarcar aqui, pode desembarcar aqui, pode ser alguma coisa com a senhora aí, toda ferida aí, tudo, tudo bem, aconteceu alguma coisa aí, tá toda arranhada aí, com o joelho ruim, não, é que eu acabei batendo em carro, sem querer, né, entendi, entendi, esse porta-malas aí, abrindo, fechando aí, tá, algum problema, não sei o que aconteceu, eu não sei como é que para, você autoriza, a gente dá uma olhadinha aí, nesse porta-malas, só para ver se, correto, só um segundinho, correto, ah, que a gente, avistou você passando ali, parece que, porta-malas tinha, aberto, fechado ao mesmo tempo, achei que estava, algum problema, guardando alguma coisa, não tem problema mesmo, entendi, para evoluar na mecânica ele, correto, tem alguma coisa para falar para a gente, você está tudo machucado aí, eu estou achando que alguém pode ter batido, não, não tem nada não, tudo certo, correto, correto, está liberado aí, bom trabalho, valeu, obrigado, hein, policial, bom trabalho, vambora, 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 achei estranho, o carro em vermelho, passou na gente, do nada, abriu o porta-malas, achei que estava aguardando alguma coisa, já dei aquela abordadinha, rapidinho, só para, não sei que não é nosso papel isso aqui, mas, só para, não ter problema, vamos, dar a volta à direita, adianta não, vai à esquerda, vai para a esquerda aí, está tendo, está tendo bastante roubo aqui na esquerda, cara, no norte, na região aqui da Grove, e esse Samu aí, sempre alguma coisa de errado, esse Samu aí, no algum lugar, dá uma olhadinha de longe, para ver o que eles vêm, foi direção à praia, é isso? É na nossa direção, é aqui, vai seguir? Vai um pouquinho, vai para lá mesmo, você está indo para lá mesmo, vamos ver, se é alguma coisa por ali, pode deixar, pode deixar, esse aeroporto aqui, o negócio da PM aqui, bonito, o que é isso aqui? É o hangar, não, não entra aí não, não entra aí não, vai passar direto, tem um carro lá atrás, pronto, tranquilo, você é empresa privada, não dá para a gente ir, vai para o norte, vai para o norte lá, vamos na direção daquela favela, naquele mesmo local, que a gente foi aquele dia, dá para a gente subir na montanha, e tirar alguma coisa ou não? Dá, você acha que é muito arriscado lá? Acho que dá, dá, não dá? Vamos lá então, só a gente por atrás, pela praia aqui, ou por lá, pela praia não, pode ir pela rodovia mesmo, vamos lá naquela favelinha, vamos dar uma estudada, como que a gente vai fazer, porque tem que colocar alguém lá dentro, para poder fazer os negócios, porque a gente já está marcado, cara, é osso, isso que é o problema, deu para fazer no iniciozinho, porque ninguém estava sabendo agora, se eu for fazer aquilo lá de novo, que eu fiz, eu vou tomar uma balaça, todo mundo já viu meu rosto, Deus caralho, só acelera um pouco mais aí, fica perto dele, só ver se ele vai se assustar, olha lá, a parte de trás, está meio bêbado, parece, está assapando, está mudando de passo, vai vai vai, está fugindo, está fugindo, está fugindo, está fugindo, vai vai vai, está com algum probleminha esse aí, vai vai, pode ir, pode ir, dá a sirenezinha, só para ele dar uma parada, ele vai para a favela, só para a favela, quer preocupar, escuta? não sai não, sai não, sai não, sai não, sai não, sai não, sai com a mão na cabeça, para trás, para a cabeça, para trás, tem mais um dedo carro, tem mais alguém no carro, desembarcando aqui, pede, pede, faz para cá, pode ir desembarcar, olha o rabo daqui, fica quieto aí, vou dar uma olhada aqui, está ali, está ali, e aí cidadão, o que é acontecendo aí, viu a gente aí, meteu louco aí, caralho, quase bateu ali tudo, eu vi o senhor, ué, você não viu não, a gente ali, vi não mesmo não, eu não vou ver o senhor não, correto, correto, você que estava fugindo da gente, você viu, parecia que você estava fugindo, tá louco, eu fugi da polícia, entendi, entendi, e esse coldre aí, no seu lado, o que é isso aí, você tem porte? não sei ou não doutor, saca, é, eu sei que eu fico fazendo teste aqui, aí soft, entendi, qual que é o seu nome, vira para frente aí, qual que é o seu nome, peraí que eu não estou conseguindo não, qual que é o seu nome, é, Neto, Neto, Neto Júnior, Neto Júnior, correto, Neto Júnior, mas cuidado aí, batendo em tudo ali, eu sei que você estava fugindo da gente, não, não vi não, correto, correto, tranquilo, vai lá, está liberado lá, vai lá irmão, obrigado, bom trabalho, vou dar bobeira nesse lugar aqui não, aqui né, perto de favela, pá, cuidado aí que vai ter uma barreira, vai, pode ir, eles estão tentando pegar o cara que está dando fuga do cacho, tranquilo, tranquilo, pode ir reto, pode ir reto se quiser, depois você pega a estrada aí na esquerda e vai continuar reto lá, objetivo, já perdi as contas de quantas pessoas a gente já abordou, que esses caras que sabem o investimento aí, então, deve ser alguma moda, deve ser padeiro, não é, isso sempre tudo padeiro, esses caras, então, por onde a gente entrou aquela vez, porque por aqui acho que não entrou não, naquele mesmo local, deixa eu ver aqui, foi lá pelo outro lado, volta, 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 pode voltar, pode voltar, eu sei por onde que é, pode ir, ó, para, 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 para aqui, para aqui, para aqui na pedra aqui, isso, encosta aqui, isso, encosta aqui, esconde o carro, cuidado, cuidado aí, calma, tá longe, esconde ele aonde, aqui na frente, atrás da pedra aí, na frente da pedra aí, 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 tá bom, deixa em uma posição que a gente possa sair e vazar daqui, tá ligado, vira o carro certinho, que se der algum problema, a gente já entra e vaza, aí, pronto, pode ir desembarcar, vou nem trancar o carro, é o seguinte, aquela montanha, aquela montanha ali da frente, dá para a gente dar uma olhada, naquela ali da frente, acredito eu que dele, vamos lá então, vamos lá devagarzinho, a gente pode tentar, qualquer problema aqui, cuidado, vamos embora, vamos embora, carai, isso é perigoso demais, mas a gente está fazendo, mas por enquanto, é o que dá, mano, é nós quatro só ainda, tem que pegar confiança, com aqueles caras, que foram recrutados ainda, depois a gente dá um jeito, vamos embora aqui, vamos embora aqui, ver se a gente consegue ter visão, cuidado, cuidado, não bota a cabeça aí não, aqui, a gente vai ver a favela, calma, é a favela dos caras, tá, a favela não está tão perto, aqui ainda não, caraca, cadê a favela, tá lá embaixo, tá, lá embaixo, nossa, tá longe, queim um pouquinho, cara, tem uma estrada aqui, na parte de cima, não tem, uma de barro, tem só que a gente sai, na boca da favela lá, será ali em cima, na direita, acho que nem tem favela ali não, e nessa, é isso, naquela estrada ali, tem uma estrada de barro ali em cima, é, eu acho que seria o melhor, acho que lá de cima, é o melhor local, porque a gente consegue olhar mais, porque aqui tem muita árvore, não dá para a gente ver nada, vai dar bem de frente lá, sim, sim, vamos voltar, vamos voltar, aqui não tem visão, agora é o problema, cara, se der ruim, sabe o que a gente vai fazer, quando o povo vem fazer isso, a gente tem que ver a paisana, com o carro a paisana, para a gente chamar menos a atenção, eu estou ligado, como é que a gente faz isso agora, que, eu acredito que, chama menos a, tipo assim, se alguém ver a gente, a gente pode falar que está ali, sei lá, qualquer coisa, agora, só a viatura, os caras já vão entender, o que está acontecendo, entendi, entendi, é, melhor ir com a paisana, vamos voltar e olhar lá de cima, então, vamos embora, fazer o cortezinho, já vai aparecer de a paisana lá em cima, então, vamos voltar lá, negar-se rapidão, só pegar, só botar a paisana, pega o carro, já desce aqui nessa região ali, naquela regiãozinha ali de cima ali, e é bom que ela vai ficar de dia, então, já vai dar para ver, vai ver um pouquinho melhor, vamos embora, bora, 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 entra, 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 só entra aí, babudo, vai, ah, nem ferrão, que essa Kombi cabe 3, mentira, uma Kombi com 3 pessoas, é osso aí, mano, ah, não, meu, pai do, vocês pegam esses carros quebrados da prefeitura, vamos ver outro aqui, calma aí, qual outro carro que vocês, coisa aí, vamos ver essa Dodge Ram, vamos ver essa Dodge Ram, então, vai lá, vamos ver como é que é essa Dodge Ram, pô, mano, a Kombi fica massa, véi, só cabe 3 dentro, que desgrama, carai, sim, vamos embora, vamos embora, vai para a esquerda aí, isso, só ir reto, vai, depois você vai virar a esquerda de novo, eu não quero que ninguém veja que a gente estava de perto aqui, pá, pelo que eu vi, ninguém viu, mas pode ser que alguém tenha visto, que eu não vi, né, beleza, beleza, o que que deu? era para você continuar reto, mas agora vai, vai indo, vai indo, agora, reto? agora vai, agora, eu estou reto, obrigado, mas não era essa reta, mas vai indo, eu estou sentindo que você está com o pé frouxo hoje, parece que você não está querendo acelerar o carro, não é, o carro não anda mesmo, você bateu o carro, o que é isso, quer na contramão agora, eu não estou entendendo onde você está indo, você vai voltar para DP? contramão aqui, pela fazenda, eu não estou entendendo onde você está indo, você deu uma volta dessa, meu Deus, cara, eu ainda só voltou, não entendi nada agora, meu Deus, é muito cabaço, na moral, bicho cabaço, esse piloto, esse P1, tem que esquentar os pneus, para não rodar na curva, qualquer coisa, ali, aquele local, não é madeireira, não? aquele local? aí, fica parada, fica parada, é onde? é uma placa, lá embaixo na pista, parada, parece uma placa, deixa a parada aqui mesmo, deixa a paradinha aqui, vamos dar uma testada ali de cima, daquele negócio ali, é, não deixe esse carro descer não, caralho, eu quero voltar ainda, ficar vivo, meu Deus do céu, sei que ele tinha deixado o freio de mão do carro, vambora, vambora, vamos pegar o celularzinho aqui, vamos ver se a gente consegue ver alguma coisa, guys, caraca, de longe, tá um pouquinho longe, vamos ver se dá para ver, deu, delícia, dá para ver, dá para ver, ali embaixo a entradinha, não dá para ver se tem carro, essa distância, é uma placa ali, é uma placa ali, ó, aqui, aqui a gente consegue ter visão bastante da favela, ela é grande, nossa senhora, por onde a gente entrar, o cara consegue ver, é que é o melhor lugar que tem para ele não conseguir, não sei lá mesmo, onde que a gente estava, nas pedronas, sim, sim, então, a gente estava bem ali em cima, naquelas pedronas, aí descia na cara deles, então, ele já estava ali naquela, naquelas primeiras casas ali, né, estava em cima, provavelmente, aham, então, pode crer, ó, tenta achar o, onde que você ficaria nessa favela, se você fosse morador, onde você ficaria, vamos dar uma olhadinha aqui, é, a intenção é ficar sempre no meio, na entrada, né, da direita ali, pelo menos, onde que a gente conseguiu pegar aquele cara aquela vez, conversar com ele, pode ser, aquela casa meio escondida, porque ali, acho que, como tem três partes ali, que ele pode ser evadido, acho que dá para descer um pouquinho mais ainda, mas ali vai ficar muito à vista, eu acho, caraca, essa visão já está boa, tá vendo, tem três entradas na favela dos caras, é muito difícil, cara, cara, eu estou vendo essa casa de frente para nós aqui, toda quebrada, parece, sei lá, parece que tem alguma coisa ali, casa estranha, de madeira, parece, parte de cima sem madeira, é, interessante aqui, cara, mas eu acho que dá para a gente chegar um pouquinho mais para frente lá, aqui é um lugar bom, a gente vê, mas dá para chegar um pouco mais para frente, a gente deixa o carro ali no meio daquelas abas ali, vai para a tela, sim, 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 cuidado, eu estou de luva e tênis para isso, meu Deus do céu, é para descer a escada, caralho, meu Deus do céu, minha mãe do céu, nossa, bota essa coisa, deixa eu botar no lugar logo, vai, vai, botar no lugar logo para não dar ruim, cadê, eu vou botar no lugar aqui, nossa, aí quebrou, eu vou botar na minha volta aqui, calma aí, na moral, cuidado com esse carro aí, meu Deus, esse bicho é cabaço, vai matar a gente, olha só, ele pedicou o caminho, nada, tipo assim, o caminho é bom, o problema é o motorista, tá ligado? melhor ainda, melhor ainda, eu acho que a gente vai ter que apreenditar para a moto, o motorista, é P1, a gente está meio, meio louco, hein mano, não é mentindo não, tá ligado, mas, caralho, ele tem um P1 agito, ágil, tá ligado, não que seja ágil, tá ligado, mas a agilidade não está em dia ainda, você quer que eu desça correndo? é, descer um pouquinho, eu volto de resto, você pode ir reto e virar esquerda, pode virar esquerda aqui já, cara, eu acho que aqui, existe o carro aqui, e a gente vai andando ali, em cima da montanha, porque eu não quero que ninguém vença, esse carro não, deixar aqui o carro, pode deixar aqui, acho que está bem, o ideal seria avançar um pouco mais, se alguém passar nessa estrada, será, deixa eu ver aqui, pode ser, pode ser mais um pouquinho, porque a entrada é ali na frente, da favela dos caras, não quero que ele veja esse carro, não, eu tinha falado avançar, naquela estradinha que a gente estava ali mesmo, eu não entendi por que ele está descendo, naquela estradinha ali mesmo, tá vendo aí, precisa de um P1, precisa de um P1, P1 ágil, é, um P1 para o cérebro, por que você não derrige, porque eu sei que eu dou as minhas limitações, vai, vai, mas pelo menos eu assumo, não fico pagando, pode ir, 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 a gente já dá fuga para alguma coisa, vambora, 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 aqui na frente, acho que isso aqui é um lugar bom para olhar, calma aí, aqui a gente está bem pertinho da favela, bem pertinho da favela, tá, calma, 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 eu quero ficar em pé no local, mas que eles não conseguem me ver, acho que aqui é um bom local, mas tem essas árvores do caralho aqui, só quero olhar lá em cima, ver se eu não vejo ninguém, para não ter problema, liguei no alto, essa moita aqui é boa, esse prédio azul de frente, que esse primeiro, parece que está bem protegido, ali nas paredes lacradas, calma, eu quero pegar uma visão melhor, vamos por trás daqui, calma, vamos dar uma olhadinha aqui, porra, mesmo assim tem uma árvore de, ota mano, sempre tem uma árvore trouxa na minha frente, meu Deus do céu, mas aqui é muito baixo para olhar, eu não consigo ver o meio lá do local, onde a gente está querendo ver, aqui é muito baixo, tem que ser em lugar alto mesmo, tipo lá em cima da montanha, olhar para baixo, mas essa casa está muito bem protegida, será que tem alguma coisa naquela casa ali, aqui dá para ver melhor, está vendo que ela está bem protegida, com um negócio de madeira em cima, eles estão querendo esconder alguma coisa ali, isso é normal, uma casa de cimento com madeira em cima, não faz sentido, isso para mim não faz sentido, é o primeiro local que a gente tem que verificar, o que tem ali dentro, tá ligado, como é que a gente vai fazer isso, eu não sei, mas essa casa aqui, já tirar uma foto aqui já, calma aí, pronto, foto retirada, retirada não, tirada, esse outro trouxo, então, essa casa azul aí, está chamando a atenção, tinha que ver se tem alguém, tá ligado, ficar um tempinho, esperar se alguém vai aparecer nela, então, essa casa azul, com um negócio de madeira em cima, é estranho, não faz sentido, eles estão querendo esconder alguma coisa nessa casa, casa de cimento com madeira em cima, não tem nada nem para entender isso aí, não dá para ver nada da casa ainda, aqui é um local bom para ver, mas não tem nada, olha a esquerda aí, fica esperto aí, ver se tem alguém olhando ali, é, a favela está vazia, aparentemente, a favela está parecendo, está vazia, essa favela está vazia, mano, estou quase querendo lá dentro, não tem ninguém na favela, a gente está vendo nada, não tem nada, 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 cara, não tem ninguém na favela, não foi um movimento, a não ser que tenha outro local que eles ficam, eu não sei, é outro, vamos fazer o seguinte, para terminar, vamos vazar pela ponte, olhando devagarzinho, passar devagarzinho, olhando para a esquerda ali, ver se veio ver algum, movimento naquela região ali, beleza, vamos embora, vamos embora, agora pode correr, o caso você pega, terminou, deixa eu ver se veio alguma coisa, cara, aquela casa é muito grande, mano, o que tem naquela casa ali, cara, parece um banco, rapaz, rapaz do céu, a gente tem que tentar pegar um drone, tá ligado, dronar lá em cima, ver o que é, exatamente, ela não vejo nenhum, 50 ali, ia ser muito eficiente ali, um drone ali, vambora, vambora, pode ir, para na amada, cara, bem vazinho ali, mano, não vi ninguém na favela, a gente tem que colocar, ver realmente, a inteligência desse cara, que entrou na civil lá de baixo, e colocar eles, para alugar essas favelas aí, sim, sim, vamos fazer isso, vamos voltar aí para a cidade, é, vai por aí, qualquer coisa, a gente continua disfarçado, é, vamos tentar pegar a informação, de desmanche, disfarçado assim mesmo, tá ligado, tentar conversar com alguém, pá, fala, pô, peguei um carro ali, mano, dá um toque, onde que eu consigo vender esse aqui, pá, alguém vai pegar a moto, alguém pegou a moto, alguém vai pegar a moto, fica olhando, fica olhando, cara, a gente está com uma pajero disfarçada, calma, 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 deixa, deixa ir embora, deixa ir embora, deixa ir embora, está com o rastreador, calma, calma, alguém levou lá para a garagem, velho, levou lá para a garagem, tenta voltar ali, dá uma olhada, vai para a garagem, vai para a garagem, passar aqui, vai passar aí dentro, cara, levou para a garagem, certeza que essa é a moto que ele deixou ali, vai embora, tem, tá aparecendo, vai embora, não fica parado não, pede no rádio aí para ele, hein, alguém pegou sua moto já? a gente está na pajero disfarçado, galera, você pode tentar deixar a moto de, cagar aquela moto isca, para o cara pegar e levar para algum desmanche, a gente saber onde que é o local, a gente está tentando fazer isso, ele acabou de passar ali por trás, você viu a moto? por trás, pode ir reto, não, atrás de você, deixa aqui, já pegou a moto ali, trocou de moto, agora é o seguinte, quem que fica trocando de moto assim, o cara pegou a moto, dá uma voltinha, ele está indo buscar dele lá agora, o cara está indo buscar dele, qual o sentido, e o barbudo que não fala nada, o barbudo está na praça ali, o barbudo está na praça ali, estava no vermelho aqui para mim, o microfone, é ele na moto, não é ele? não, é ele de pé ali, falando com o cara na praça ali, uma hora ele vai falar para nós ali, o que está acontecendo, ele está saindo, na moto, ou aquela dele, eu acho, não, ele pegou a moto ali, eu acho que esse cara da praça, já estava me ouvindo, mas estava no vermelho, porra do negócio, os caras soltaram o papo, aí de que é um Zoxi, que está lavando, mas eles falaram, onde os caras ficam? não, só deram o papo, só estão procurando também, estão com um dinheiro, para passar, parece, eu vou tentar pegar, mais informação, a foto é que ele tem muita gente, você botou rastreador nessa moto? essa moto que tem, deixa ela dando bobeira ali, é, boa ideia, deixa ela dando bobeira ali, ver se alguém vai pegar, e levar para algum lugar, demorou, fica de onde, tá, tá, ele pegou a sua moto? pegou a moto, calma, 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 para, 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 para o carro, ele pegou, esse cara, ele está pegando as motos, deixando tudo ali na praça, quem é esse cara, franelinha, essa porra? será? ele está dando louco, barbudo, vem direção ao farol, a gente está no farol parado, não, 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 vem não, que ele viu você deixando talvez, fica parado aí, só quero só entender onde que ele vai com esse carro, com essa moto aí, ele não saiu de cima, ele está na moto ainda, lá na praça ainda, veio tipo o barbudo na garage 2, eu passo, pego ele, você está perto da garage 2 aí? eu estou em frente ao Mcdon't, Mcdon't, tá, a gente, tá, fica dentro do Mcdon't, a gente vai passar aí, calma, calma, ele está ali ainda, você fica indo ali, você está vendo no rastreador? eu estou vendo, está ali na praça parado, tá, tá, vamos ficar encostado em algum canto, assim que ele se mexer, a gente vai, deixa ele ver esse carro mais não, gostar que é muito, muito na cara, tá bom, ele fica parado, com certeza, é, como é que se você quiser olhar ele lá, ó, estou olhando aqui de dentro do carro, aqui no celular, ele saiu da moto, conversou com um carinho de terno preto lá, ele deixou a motinha lá, aquele cara de terno preto, ela falou que estava querendo lavar uma grana, deixou a moto lá, está andando de capacetezinho, pá, carai, agora que eu fui ver, tem como ver, olha aqui, eu estou com o celular dentro do carro, e dou aquele zoomzão, ó, ele está falando com alguém no rádio, está falando com alguém no rádio, chegou na moto de novo, acho que ele vai pegar a moto dele, deixa eu ver, hum, não dá para ver daqui, se a dele é a sua, deixa eu avançar um pouquinho o carro, consegue dar uma ré não? não, não, calma, não avança não, acho que é melhor não, porque esse não chama atenção, esse vai o cara do lado dele lá, sim, sim, esse assento ainda está bom assim, vamos dar uma olhada, ele vai levar em algum lugar isso, ele está em cima da moto, ele deve estar tentando pegar a informação com alguém que ele conheça, entendeu? carai, que massa, investigando aqui, vai mano, de dentro do carro, rapazando, ó, de dentro do carro, rapazando, dentro da pajero, cara, qual é a prisa desse cara ficar em cima de uma moto, mano, com capacete, cara, não sai do lugar, para quem está marcando território, tipo, essa moto é minha, tá ligado? é, ele está se pagando de gatão, com a moto dos outros, cara, só isso aí já é roubo, tá ligado? ele já está, exatamente, pegou uma parada que não é dele, sim, furtou a moto, só vamos ver até onde que vai com essa moto, está conversando com um cara de terno, e tem outro cara, ó, outro cara pegou a tua moto, ó, duas motos, vai sair, eles vão sair, eles vão sair, calma, saiu, tá saindo, não tá? tá saindo, tá saindo, tá saindo, tá saindo, saiu, 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 pelo celular aqui, calma, só segue, vai, vai limpando no GPS, onde que ele está indo, ele foi reto na direção da praia, vai, calma, calma, vai olhando no GPS, para a gente não chegar tão perto, para os caras desconfiarem, tá ligado? é reto, fala, vamos para nós, tá ruim a localização no sinal do GPS, caraca, aí quebra, se não tiver o sinal, vai quebrar nós, aí quebrou, aí você perdeu a moto, é a única coisa que a gente contava, esse GPS aí, agora onde que o cara foi, agora quebrou, o sinal tá ruim, meu pai do céu, o cara tem bloqueador de sinal? meu Deus, com certeza, nossa, eles vieram para cá, vai subindo, vai subindo, vai, meu pai do céu, agora não vai ser difícil de achar esses caras, porra barbulha, o cara pegaram duas motos, duas motos, aquelas duas motos é roubada, tá, as duas motos estão com eles, é roubada, será que eles marcaram algum lugar, de conta de conta, não sei o nada, agora quebrou, agora o cara pode estar em qualquer lugar, agora, tem duas motos aqui pra frente, tem duas DP aqui, só se eles estiverem colocados ali na, dá uma olhada aqui pra dentro aqui, vai, você lembra que eles deram a localização dos carinha lá que lava grana, ali atrás, aqueles, aonde? aqueles becos ali atrás, lembra que o, o cara que a gente interrogou lá, sei, entregou o chefe do morro, então lá atrás, marcar aqui, marca aí, marca aí, não tô lembrado, não tô lembrado, caraca, a única coisa que a gente contava, GPS e o outro vai, quebra o GPS, eu ouço aí mano, agora você tem que rezar, vai pegar sua moto de volta, a motoreza do parte da DP, a minha não, ah, pra você que era a sua, ó, mesmo assim, a gente tem que, ele vai, eu tenho certeza que eles dois vão voltar pra pra praça depois, tá, se a gente não achar, a gente vai ficar esperando, quando eles botar a cara, a gente pega os dois, tem tudo filmado ali, a gente ficou dentro do celular, essa pageira a gente disfarçava, vai devagar, vai devagar, se a gente tiver a moto, passar reto, caraca, que rastreador de merda, hein, velho, esse aqui é por nós, calma, vira direito, quebrou aqui a quebrada que o cara passeou, depois você vai virar direito de novo, a gente só vai olhar pra trás, calma, eu carreguei, vai, aonde? ali embaixo ali, hum, tô vendo, ele vai do prédiozinho azul lá, mas eu quero saber as motos, mano, vira à esquerda aí, vai, cara, a moto não vai tá por aqui não, pode ir, tenta voltar pra praça lá e olhar, porque é, bora passar na mecânica, vai lá, vai lá, vai lá na mecânica lá, porra, será que o cara pegou a moto, ainda vai dar a limpada nela? ih, rapaz, tá tendo um caixa aqui perto, vamos passar lá só pra ver, só de relance, só de relance, só de relance, sem parar, vai na, perto da, da base da, da rota, meu pai, mano, vamos atrás dessas motos, vamos pegar as motos aí, não, deixa esses caixinhos pra lá, o cara tá mexendo, vai, o cara tá metendo, pode ser quem tá roubando, vai, vai lá, vai lá, vai lá, pode ser quem tá pegando a moto pra roubar, pior que é mesmo, vai, 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 até que você não é duro não, até que você não, porra, você falasse mais rápido, caralho, pode ser mesmo, pegou a moto pra fazer fita, tem uma viatura da polícia, segundo o GPS aqui do Corpum, passando por cima, então vamos aqui por baixo, vamos para a esquerda aí, vai, 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 eu acho melhor ir por cima, não mais tudo, velho, não, vou tentar, vou tentar pegar esses caras aí, vai ser o mesmo cara, já pensou se ela é o mesmo cara, velho? aí vai ser uma beleza, não é porque, tá ligado, a gente tá com um plano de um, mas ele vai fazer outra coisa, então quebra, porra, eles já saíram do local, vou até ligar o radar aqui, provavelmente vai na direção da praça, ó, tá passando aí embaixo, passou o moto, passou o moto, hum, tá com um cara com garupa, tenta seguir, tenta seguir, vai lá, vai lá rápido, vai rápido, só pra tentar pegar o GPS, tenta o pé, tenta o pé, tenta o pé, aonde foi aqui, esquina reto, nossa, agora você vai me quebrar, só vai reto, direita, 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 só vai aí, a gente não vai abordar não, a gente quer o outro, se eles passarem aqui pro Beto, o radar, ali, 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 direita, 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 só é uma moto, é só uma moto, vai, 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 pode ir, pode ir, esquerdinha, é aquela moto mesmo, vai, 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 aquela moto lá é o que, aquela moto é sua? é ela, é MT, MT, nossa, vai, vai, pode ir, pode ir, vai, vai, já tô sentindo que a gente tá atrás dele, vai, pede, pede reforço, pede reforço, vai, esses caras não vão desmanchar, vamos pegar esses caras pro roubo logo e tudo, vai, meu Deus, vai, continua aí, QAP com o Popon, VTR da civil descaracterizada aqui atrás do cara, na praia, vai embaixo, vai embaixo, vai reto, vai reto, vai reto, vai reto, vai na frente lá, o P1 aqui, nossa, é cego, mano, ele virou a direita lá na frente, pode ir, vai, direção do jornal, eles foram, olha, na direita, 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 agora pra onde que ele foi, não sei, velho, negativo, esquerda, 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 pode ir, pode ir, aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, ó, subiu esse beco aqui, esse palo, beco da onde, ali, ali, atrás, 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 eu não tô vendo nada, velho, olha isso aí, ó, tá indo, direção ao jornal, direção ao jornal, direção ao jornal, antiga Vespucci, tá aqui no jornal, pode ir, atualizando, vai atualizando, vai atualizando, olha isso, vai ligar a sirene, pode ligar a sirene, tá, agora eles estão percebendo que é a polícia, vai, ah, mano, esses caras vão meter o louco pra nós, tá, na hora da praia, na hora da praia, nossa, velho, olha só a moto que a gente deixou de isca, mano, os caras pegaram, sentiu da rota, sentiu da rota, voltou, voltou, voltou pra verida, voltou pra verida, sentiu da rota ainda, voltou da praia, só pra trás, só pra trás, retornou, sentiu da, pra academia, sentiu da academia, você avisou pra eles que a gente tá com a Pagero, a gente tá com a Pagero, a gente tá com a Pagero, caracterizado, sentiu da, retornou pra avenida, retornou pra avenida, sentiu da rota, caralho, até que o P1 tá ruim não, vai, 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 essa moto vai ser foda, direita, agora vai pra esquerda, esquerda, vai, acho que é, mano, agora quebrou, perdemos o visual, a viatura ali que quebrou, parou, 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 se não fosse a viatura, a gente ia ter visto, volta, volta, eu acho que retornou, retorna aí, retorna a sentido da, a gente ia ter visto, essa linha reta ali, exatamente, possível cara, cadê tem mais polícia não, só tem acesso civil, fechar essa região aqui, pegar esse carro, escutei barulho de, de motos aqui na, na hora, cara, essa convida, não vai, quem não vai, mano, que desgrama, velho, MT, caralho, pior que eles abandonaram uma moto, você viu, é os mesmo caras mesmo, eles abandonaram uma moto, parei, 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 deixei, pode embarcar, puxa pra você, puxa pra você, ô, Dternin, chega aqui, Dternin, falar com você aqui, tinha dois caras conversando com você, em cima das duas motos aqui, depois saiu, quem é aqueles caras lá? conheço não, conhece sim, tem você aqui na filmagem e tudo, irmão, pra não ficar ruim pro seu lado, só dá essa cal, tava aqui parado, aqui, em cima das duas motos, dois saíram, e foram em direção à praia, quem era aqueles dois caras lá? não conheço, ele tava buzinando, até mostrei o dedo pra ele, ele ficou bravo, entendi, entendi, mas aí, ele não deu nenhuma moto dessa aí não? dessas roda aí? não, não, ele tava numa MT09, sei lá o nome da moto, entendi, mas você tava conversando há bom tempão ali, impossível que só fez dedo pro cara, tô falando pra você rapaz, vou ter que levar você lá, como pra, pensar depoimento? pode levar, eu sou o promotor aqui da cidade, você é o promotor daqui? sou, correto, só um segundinho, só um segundinho, barbú, vamos, vamos sair aqui, da região aqui, vamos tentar procurar os dois lá, vamos embora, aham, de boa, vamos embora, vou jogar no rádio, deixa eu anotar, vai, então, a parada é o seguinte, você falou que aquele cara de terra não tava negócio de dinheiro, lavado dinheiro, correto? isso, isso, então, ele acabou de falar pra mim que ele é promotor da justiça aqui da cidade, muito bom, ele é promotor de justiça, ele acabou de falar pra mim, e o cara passando informação de roxo, os caraclados, foi ele mesmo? foi ele, ah, ele acabou de falar pra mim que ele é promotor de justiça, por isso que eu pedi pra puxar carroça, cara, vamos lá pra essa grove, vai, nossa senhora, esse cara deve tá por aí, eu acho que se a gente chegar perto, se nada a ver, pô, achei estranho pro motor de justiça dar essas carro aí, não, eu achei estranho, eu achei que fosse até policial civil, é, muito rápida ela, pô, aí quebrou, hein, mano, esse GPS, a gente tava contente, mas eu acho que esse cara vai puxar outro carro, com certeza, é, mas esse GPS quebrou, eu tava na esperança do que a gente ia conseguir localizar, nossa senhora, nada, não voltou a funcionar nada, nada, não, eles devem ter mexido lá, desativado, com certeza, essas motos grandes, devem ter algum bloqueador também, ladrão profissional, tá, mas eles tão me intrigando, um promotor de justiça mandando essas carro, eu não tô entendendo, então, eu também achei, você pode falar exatamente o que ele falou? eu cheguei pra ver, irmão, sabe que ele tá tirando peça aí não? ele, peça? que tipo de peça? ah, eu falei, é, umas peças aí, aí ele, ah, tá, que peça que é? ah, umas de motoca aí, aí ele falou, ih, rapaz, sei não, tô precisando de um dinheiro, de lavar um dinheiro, eu falei, é, pô, tô precisando também, 300 mil, aí ele falou, pô, dinheiro pra caramba, é, fiquei sabendo que tem uns caras aí de roxo que, que faz a limpeza aí, se precisar, eu não sei se ele tá jogando um verde, já tá metendo um logo, esse promotor aí, se você lavar essa grana pra ele, você não quer meter essa? a gente já, a gente, a gente já, já dá cana nele na hora, é? já perde o carro, ele não te, ó, calma, ele não, a gente deixa ele lá na frente, você vai andando de boa, o foda é que a gente foi de, aquela bilhatura lá, não sei se ele me viu aqui dentro, você pode dar a troca de roupa, aonde, onde, onde que eles estão, onde que eles estão? tá indo sentido, sentido o táxi, sentido o táxi, sentido o táxi, sentido o táxi, de boa, a gente tá indo, sentido o táxi, qual a moto? minha mãe, a MT-09, eles estão em devagarinho todos, tá onde, tá onde? passando o que eu tinha ficado, passando o rádio aí, que quem tá na RDU é eu, pode ir, vai, você consegue entrar no rádio aí, ô, careca? vou, 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 é do sentido do lago, sentido aonde? ó, sentido do lago, passou entrete a barragem, 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 barreto, bate, bate, a gente tá aqui, ó, passou por cima de nós, passou por cima de nós, passou por cima de nós, pede, pede reforço, pede reforço, sim, sim, passou pela ponte, tá, provavelmente, tá, 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 tá aqui na nossa frente, tá na nossa frente aqui, sim, sim, é, banco central, banco central agora, banco central, e a P.C.P. olha ali, Vai, vai, vai Caraca, mano É foda de pegar esses caras, hein, tio Banco Central, Banco Central Viatura Pajero da Civil Descaracterizada Inicia no acompanhamento aqui Sentindo o Banco Central Uma moto MT-09, tá sério? Vai, 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 mano Tem que ter reforço, velho Senão a gente não consegue pegar esse cara, velho Ele tá com a mesma moto ainda ou ele trocou? Trocou, trocou Pode atualizar Minha mãe do céu, velho Vai, tem que pegar esses caras Ainda é sentido praia Universidade Universidade, sentido praia Poço da praia, poço da praia Direção ou poço da praia? Direção ou poço da praia, Capone É, poço da praia que tá indo, tá? Negativo Eles tão estourando o caixa Olha ele, ó Virou Tá, a gente passou na rota Em frente a rota Em frente a rota Sentindo o centro Esses caras deram um tiro, velho Vou dar uma bala Eu tô pronto aqui já, velho Nossa, ele quebrou nós, bonito Outra moto? É o Cachéu, o Cachéu vai atrás dele Cachéu, vai atualizando Vai atualizando se tiver como Tá por aqui, pode tá por aqui Vai, 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 vai Vai, 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 porra Vai, porra Para não, para não Parou Eles caíram aqui embaixo Aqui, né Caiu embaixo da ponte Deve estar no hospital Deve estar no hospital Ó Um tá aqui Vamos tentar pegar o outro Vamos tentar pegar o outro Calma Vamos descer, vamos descer Vamos descer, vamos descer Vira aí Eita, porra O cara tinha sido atropelado ali Vira aí, vira ali Olha aí, esquerda aí Esquerda, esquerda, esquerda Esquerda, vai Tenta atualizar Perguntar se o cara tá armado Alguma coisa Que ele já pode tá dentro Esse negócio de ferro velho aqui Pode tá Para, para, para Para correr Não dá pra ver não Meio da moita ali, eu acho Não fica de rápido não, caralho Esquerda, esquerda Esses caras aí Esse cara tá vindo buscar ele, hein Tá vindo buscar ele, esse cara aí Será, né O Barbuda ali? Não é o Barbuda, não É você aqui, Barbuda É ele, é ele É ele Caralho Calma aí, ô P1 Você tá muito rápido, mano Dá pra me ver os caras passarem Vai devagar, porra Volta lá atrás Eu tô achando que ele tá no meio Daqueles matinhas ali atrás Pode voltar Por aqui? Será que o cara tá fugindo aqui já? A pé? Vai ter que ir Vai ter que ir a pé então Atrás dos caras Ah, ele aqui, não? É aqui, cadê esse aqui? É ele aqui, atrás Estou desembarcando É ele aqui? Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Olha ele Deitado ali Nossa, esse cara me chamou a atenção Só que esse cara aqui, tio Comprar? Comprar o que, irmão? Tá aqui, tá aqui Tá deitado aqui Tá deitado aqui no canto Tá deitado aqui embaixo Levanta a mão Levanta a mão Vai, 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 vai Mete o louco não Vem, vem pra cá 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 Abaixa a mão Abaixa a mão Tá surdo Ué, você escolhe Mão pra cima Pô, foi três Isso é abaixar a mão, caralho Vira de frente aí Tira o capacete dele Vou tirar teu capacete aqui Deixar aqui Tranquilo É, mano, e esse cara aqui? É, então Eu não vi esse cara deitado ali Eu só vi esse aqui Do lado, olha pro lado Tem o cara deitado Eu pensei que esse aqui fosse É, eu já vim mirando nele Você pode ver o pezinho dele ali Poxa Vem te cheio nesse cara ali, velho Caralho Pior lugar pra se esconder Esse trouxa Cadê a MT que vocês pegaram? Vermelha Dá o papo MT vermelha? É, acho que vocês estavam dando rolezinho aí Tirando onda MT vermelha? Eu acho que você é cego, né, doutor? Cadê a MT vermelha que vocês roubaram, irmão? Irmão, vê se tá no meu bolso Caralho, esse bicho é palhaço, né, irmão? Não, peraí, peraí Basta aí o delegado Tranquilo Dá o papo, irmão Cadê a MT vermelha? Onde vocês levaram ela? Que MT vermelha, cara A gente tava de MT preta Tu é cego? Irmão, a gente viu vocês dando Deixa de ser palhaço, rapá A gente deixou aquela motinha lá Você pegou Tem gravado Você em cima dela Vocês dois saíram com duas motos Vocês é foda Vocês conseguem ver por trás do capacete Por trás de tudo Não, isso é foda Não, seu trouxa Você tem que trocar a roupa, seu trouxa Ah, não Maravilha Tava lá na praça Trocando ideiazinha Pegou a moto e meteu o pé A gente tá fitando vocês há muito tempo Você acha que aqui tem trouxa? Maravilha Quer levar a gente preso, não? Mas isso aí é lógico Só quero saber onde que tá a moto Que você pegou Isso é sem dúvida Só quero saber só a moto Além de ser ruim Não sabe conversar, mano Meu pai do céu, velho Já tomou um desacatozinho pra ele também Já Tá falando muita merda já Cara, e esse aqui, ô? Não tô entendendo isso aqui Tá entendendo esse cara aqui paradão aqui? Será que é mendigo aí? Sei lá Pegou o gado Ah, aqui tá falando que é algum lugar pra comprar, velho Mas não tá vendendo nada pra mim? Ué Estranho, hein? Estranho, estranho, estranho Caralho, o cara caiu lá de cima da ponte, mano Esse trouxa, velho A moto que eles estavam Cadê a moto que eles estavam? Aquela ali? Então, não, não Aquela ali é do delegado Eu acho que caiu lá em cima do viaduto, cara Eu não sei como é que esse cara chegou aqui embaixo Ué, cadê? Tem que pegar a moto lá, hein? Ele disse que teve Teve uma doença aí de limbozite Tá, tá Faz o seguinte Vamos Tem alguém que ir lá em cima pegar a moto deles lá Deve pegar a moto lá Vê se acha, né? Ué, não tá lá não? Lá em cima a moto? Não, então Ele disse que Calma aí, deve estar por aqui então Calma aí, procura aí Achei a moto, achei a moto Caraca, olha como é que ele deixou essa moto aqui Eu não sei não, velho Eu vou mandar localização no celular E você vem pra cá, ô barbudo Tá na escuta aí? Tô na escuta Achei a moto aqui já Vem linha reta aqui na direção da Daquela Coisinha que passa água embaixo da ponte Tá ligado? Onde passa água embaixo? É, exatamente Depois dos trilhos Aí você vai ter que pular um cerquinho É, no esgoto Vem aqui, vem aqui Debaixo da ponte aqui do esgoto Vai lá, ô Não, vai um pouquinho Eu quero que o barbudo venha Só pra eu saber se é a moto dele Essa aqui já é outra já Aí, cara Eu falei que ia achar essa moto Que ia achar, porra O barbudo tá com medo Deixa eu ver se não tem nada em volta aqui Eu não quero ser surpreendido, não É, porra Caralho, mano Aí, foi massa, hein, velho Aí eu só consegui Identificar ele Por causa da bolsa Daquela calça de couro Burro pra caralho E aquela blusa branca Eu acho que tava branca ainda Se eu não me engano Tava com a mesma blusa branca, velho Aí eu consegui identificar ele Primeira, não é a do barbudo, não Então, mas ele só tava com essa daqui, só Sim, sim Não, mas Essa aqui, eu tô ligado Essa aqui é a primeira que a gente viu lá A gente passou, viu ele pegando A gente foi atrás Ele deixou a motinha Rapaz, eu tô ligado E foi ele mesmo que pegou Ele pegou as duas Aí aquele cara saiu com essa E a outra dele Eu não sei onde que ele deixou Mas é as duas mesmo É, tem que apertar Ele vê onde ele guarda A outra moto lá Sim, sim Mas aí que tá, mano A gente tem que Tem nada aí, não Pega a placa, tá ligado Vê de quem é essa moto aqui Deixa eu ver Tá a placa Tá em nome de Lucas Chaparral Lucas Chaparral É, Lucas Chaparral Proprietário Modelo MT-09 Essa moto aí mesmo Pra pegar a pesteirinho Tô ligado, tô ligado Agora só vão identificar Quem é o Lucas Chaparral Então essa moto aqui é a outra A gente tem que ver Onde que tá a sua É a vermelha que vai ser o próprio É, mas é ele que se pegaram Eles vão ter que dar um jeito Sim, sim, foi eles que pegaram A gente já sabe Vamos fazer o seguinte Vamos levar eles lá Pra DP E te dar uma pressionada Eles vão ter que falar Caraca, eu tive que dar uma volta Do cara Fiquei olhando pra lá Pra cá, velho Mas é ruim É que eu não ia achar Essa moto, fi Não é ruim Vambora, vambora Vamos levar esses caras pra lá E vamos interrogar eles Que que é que cê falou? Tu é a polícia? Não, não, sou não, porra Eu sou Guardinha de trânsito Deixa eu botar o centro de vocês dois aqui Calma aí Aí, tio, o Caio tá tocaindo Tranquilo, tá tranquilo Vixe Ai, então o cabelo é igual o meu E tu cortou lá no Breno? Deixa eu pegar aqui Foi, foi, foi Breno, gente boa Breno, né? O Breno é foda, mano Na moral É o melhor que tem na região, pa Eu sempre corto lá, pa Pois é De pé de baixo aqui, ô Pode ser, pode ser Debaixo aí Breno é foda Debaixo, você virou a direita? Não tem de... Vamos, doutor Que isso, ô, p1 Ô, cidadão Tem como... Eu tô com 8% vontade de viver, entendeu? Você tá machucado, alguma coisa? Machucado? Machucado? Eu vou tá ligando pro Samu aqui pro service Opa, perfeito Vamos ligar pra minha mãe É, liga pro Samu e pede que vai vir aqui na DP Pode desembarcar Vai, chega aí, chega aí Retorna aí, retorna aí O que que vocês tão falando no rádio aí? Roubaram minha moto, roubaram minha moto e fechou a DP Vai direto, vai direto É sério isso? Meu Deus Vai, entra aí, entra aí Entra aqui, entra aqui Entra aí, cara Não tem o quê? Entra aí Meu pai do céu Vai tá usando droga essas porra ainda Vai, vai, vai Deixa eu andar pra mim mesmo Ficou junto com o meu irmão Ficou ali, vai Ficou ali, vai Ficou ali, vai Ficou aí, irmão Ficou aí, vamos conversar nós dois aqui Chega aqui Bateu um papo rápido aí, tranquilo? Rápido? Maravilha Rápido, rápido Onde você botou aquela outra moto lá? Aquela outra moto? É Então, mandar um papo reto pra tudo? Fala aí Eu peguei aquela moto minha Não, se você pegou eu sei, mano Eu vi, eu tenho gravado tudo Vai Não, então Só que o que me acontece Logo depois que eu dei aquela pulga Eu deixaram uma GS azul, tá ligado? E pegou ela de mim e do meu amigo Só que daí A gente já tinha essa outra moto guardada, tá ligado? Aí a gente perdeu outra e não sabe onde tá Calma assim Você deixou a outra e não sabe onde você deixou a outra? Não A gente perdeu a outra Por isso que os caras que roubou, entendeu? Ah, os caras roubou vocês? Roubou nós Depois que deu pulga de vocês lá Eu roubou o negócio Do nada Do nada te roubaram, então É a que região que te roubaram? Foi da... Caraca, como que é o nome ali, mano? Do Lester, sabe? Aquela negócio do Lester lá Sei, sei, sei Mais ou menos Foi bem Então você chegou ali Os caras te botaram o cano na cara E do nada Você apareceu outra moto pra você? Foi Aí a gente ficou a pé lá Caraca E do nada apareceu outra moto, velho Não Não, essa outra moto, a preta Eu já tinha guardado Era de um dos corres antigo, entendeu? Entendi Então três motos roubadas Nas suas costas já Não, duas Foram duas Porque... Não, foi três Você acabou de contar Que tinha uma lá esperando já Não, foi bem assim Essa vermelha aí Que você estava procurando Foi que os caras roubou E a preta... Não, os caras não Que você roubou E os caras roubou É isso E aquela que está lá Que a gente viu agora Você também roubou Que foi a primeira que a gente viu Eu só peguei a preta Você pegou ela No meio da rua E botou lá Naquele local Que guarda as motos E depois saiu os dois Roubo Simples Entendeu, doutor Correto Então duas roubou Uma fuga Duas fugas, né? Que aí você prendeu Fuga lá embaixo Depois uma pra frente Aqui É Prazer aí O Steve Fabinho e Silva aí Só deu merda aí No limboz mesmo No buraco Desgraçado É, mano Só deu mole aí Na parada Mas é o que está, mano Onde você ia levar essas motos? Onde que eu levo Pra minha garagem mesmo, doutor A garagem Eu pensei que você ia Atar aquela desmanchada Ia dar, não? Não, não conheço Esse lugar não Eu não ligo pro dinheiro Tá ligado? Então o negócio é roubar E ficar pobre É roubar e ser feliz Só isso? Só isso Que parada louca, hein, mano Calma aí, então Acaba que a gente conversa mais Aqui, só um segundo Eles não sabem Onde que é o desmanche nenhum Acompanhar no hospital lá Ou vai esperar voltar aqui A equipe foi lá A equipe dos rapazes ali Positivo Aí, guys Vamos deixar agora Que o pessoal aqui Que dá essa delegacia Tome a conta Já explicamos tudo Pra aí o que aconteceu E eles vão prender Aqueles dois caras lá Entendeu? Vai, 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 vai Pega, pega, pega Pode ir, pode ir O carro vermelho O colega dele Tá atrás, hein Ó a moto do coisa Que foi roubada Essa moto não vai pegar, não Mas vai pegar o carro dele O amigo dele atrás, hein Tá seguindo a gente, tá? Vou beijar esse carro atrás, hein Vai, 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 vai Manda pegar o carro, manda pegar o carro vermelho Manda pegar o carro vermelho Tá virou Pega essa vermelho vermelho Pega essa vermelho que tá vazio Tá vindo sentido hospital Para ali, manda parar, vai, vai, vai Vai lá de lado não Encosta, encosta Encosta, encosta Encosta Encosta, irmão Tá querendo me prender Aperta um da esquerda Encosta, mas o carro vai pro seu lado, irmão Vai Meu cara do céu Sério, isso, mano Calma, eu Calma, eu Caído, 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 caído Meu pai do céu Meu pai do céu Que bicho burro do caralho Tá com muito dinheiro no bolso Pistola Todo errado esse aqui Pegou os itens, hein? Peguei, peguei, peguei Caralho, olha a merda que deu, velho Chama o Samu pro Steve lá em cima, hein? A polícia baleou o nosso O que que é? A polícia baleou o nosso A rota baleou A rota não A grupo patrulha aí Baleou o Steve que tava apaisando aí De mochila Meu pai do céu Sério, isso, cadê? Estão ali em cima Balearam ele Meu Deus Eles não comunicou no rádio Aí o Steve aí Porra, aí quebra, né? Nossa senhora, essa IBM quebra um pouco, né? Balear o do nosso Todo mundo Caracterizado aí Meu pai do céu, velho Ó, tem o Steve ali Como é que foi o tiro? Foi na aviação do colete? Foi onde? Ferna? Ferna no braço aí Meu pai do céu Chama o Samu, chama o Samu pros dois ali Caraca, olha a merda que deu, mano Meu pai do céu, velho Pode, 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 pode trazer Caralho, olha a merda que deu, mano O cara da moto tá por aí ainda, né? Tá, o cara da moto tá por aí Amigo dele, tem que ficar de olho nisso aí Ô, ô Steve, o que que era aí? Era perseguição, era o quê? É, já tava perseguindo já A moto do outro Steve que foi baleada Esse aí que tá no chão aí, ó De mochilinha branca E aí esses carros tava ajudando a moto lá E aí a gente foi atrás desse carro E os caras não pararam E deram os tiros pra trás É, cara, só isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like, compartilha Valeu, falou, mano Agora os caras vão pro hospital ali E aí depois a gente continua, velho Olha os caras abordando o outro ali do outro lado ali, ó Se o cara não sair vai tomar de tanto tiro Ah, saiu Valeu, falou e fui, mano Você foi a shadow to my life Did you feel? I'm not the star You fade away Afraid I'll lay my side of sight When I see you My love Where are you now? Where are you now? I'm not the star I'm not the star I'm not the star I'm not the star I'm not the star